Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O preço do Ripley, XRP, teve um impulso de alta desde 18 de julho. Isso ocorre porque o XRP saiu da linha de tendência descendente em 18 de julho, que encerrou sua tendência de baixa de 63 dias. Este movimento foi seguido por um novo teste que conseguiu confirmar a fuga. Após essa confirmação otimista, o preço do XRP conseguiu subir 9% para revisitar 0,380. Infelizmente, os compradores não tiveram força para atingir a alta igual de 0,387. Como resultado, o XRP retrocedeu 8%. Se o XRP não conseguir transformar o obstáculo de 0,380 em um piso de suporte, isso poderá levar a um aumento na pressão de venda. Isso, por sua vez, significa que o XRP provavelmente visitará o piso de suporte de 0,311. Em um caso muito pessimista, o preço pode cair para 0,296. Apesar da perspectiva de baixa, ainda há a chance de os touros retomarem parte do controle. Se a vela do XRP puder fechar acima da barreira de 0,380 e transformá-la em um nível de resistência, a tese de baixa será invalidada. Isso significa que o preço do XRP pode chegar a 0,439 após um aumento de 15%. Atualmente, o Ripley está sendo negociado a 0,3642 após um aumento de 1,45% no preço no último dia, de acordo com o CoinMarketCap. Além disso, GDMCK Lab, o ex-CTO da Ripley, terminou sua onda de vendas e sua carteira finalmente está vazia. MCK Lab recebeu 9 bilhões de tokens XRP, mas devido às suas consequências com a Ripley, ele começou a vender suas participações em 2014. Este ano, ele finalmente ficou sem tokens para vender. Isso deve ser um desenvolvimento potencialmente otimista, mas o preço do XRP é muito lento para reagir. Apesar disso, as perspectivas de curto prazo para a criptomoeda ainda são neutras e otimistas. Isenção de responsabilidade Os pontos de vista e opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente os pontos de vista do CoinCore. Nenhuma informação neste artigo deve ser interpretada como conselho de investimento. A CoinCore incentiva todos os usuários a fazer suas próprias pesquisas antes de investir em criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!